A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná debateu e aprovou os relatórios sobre o PPA, o Plano Plurianual para 2024 a 2027, e sobre a LOA, a Lei Orçamentária para o Exercício de 2024, dois projetos do governo que definem as diretrizes de planejamento e orçamento do Estado. Depois de um extenso trabalho de análise, os pareceres foram favoráveis. Ao PPA foram apresentadas 345 emendas e 297 foram mantidas. Teve uma grande inovação no PPA, eu até comentei ali de 202 entregas que nós temos, marcadores, perdão, que nós temos esse ano. No ano passado nós falávamos em torno de 60 marcadores, que é a forma que você vai acompanhando a evolução da política pública ao longo dos quatro anos. Nós tínhamos 1.164 entregas nesse PPA. No outro era em torno de 200 entregas. Então, assim, a gente ampliou esse escopo todo do PPA, isso é um trabalho da Secretaria de Planejamento, mas a parceria é ouvindo a sociedade da presidência da Comissão de Orçamento. E nós procuramos acatar as emendas dos deputados, que é aquela última demanda, né, obras de infraestrutura em diversas áreas, né. Procuramos fazer o esforço de acatar, só rejeitamos mesmo aquelas emendas que estavam em duplicidades, que já constavam no PPA. Modernizamos o debate sobre o plano plurianual, trazendo um PPA participativo, realizando audiências públicas no interior do Estado, aqui na Assembleia Legislativa. Houve uma ampla participação e, ao mesmo tempo, um grande número de emendas que foram oferecidas e que foram acolhidas, a sua imensa maioria, poucas emendas foram rejeitadas. Já no caso da lei orçamentária, 2.027 emendas foram apresentadas e poucas foram rejeitadas. O orçamento previsto para o Estado é de mais de 68 bilhões de reais. A grande inovação da lei orçamentária é que nós temos aquela emenda da despesa de um milhão de reais que a gente conseguiu numa negociação dessa Casa com o Governo do Estado, justamente para que essas emendas não fiquem só no papel. É um milhão de reais e o Estado nos apontou ali a área de interesse, trabalhamos ali com as entidades, APAES, entidades que prestam serviço social, comunidades terapêuticas e também na área de saúde, para que essas emendas de um milhão fossem pagas. Então, assim, foi um esforço bastante interessante e que agora a gente tem esse compromisso e deixamos ali consignado na fonte específica o valor, portanto, para honrar com essas emendas de despesa dos deputados. O nosso principal investimento é a educação, sempre a educação, tanto a educação do ensino básico quanto a educação superior. O Paraná é o único Estado da federação que tem sete universidades estaduais, isso, claro, consome um valor significativo da nossa receita corrente líquida e depois, claro, os investimentos em áreas estratégicas do Estado, como saúde, segurança pública, também um orçamento importante na área de infraestrutura, essas parcerias boas que o Estado tem realizado com os municípios. Tudo isso é fruto, na verdade, da gente poder fazer uma boa aplicação do dinheiro público. Projetos de lei fundamentais para o direcionamento do trabalho do governo estadual, o PPA e a LOA, passam da comissão de orçamento direto para a votação em plenário, para depois irem para a sanção do governador. O PPA e a LOA, passam da comissão de orçamento direto para a votação em plenário,